Boa noite, Marina. Boa noite a todos ligados com a Lagoa TV. A gente vem trazendo os principais destaques. Três fatos merecem serem destacados na noite desta quarta-feira. Primeiro, a Patran prende três pessoas por porte ilegal de arma de fogo. Uma equipe de serviço do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Lagoa Vermelha realizava vistorias, fiscalizações em acampamentos no interior da comunidade da Limeira, Lagoa Vermelha, quando abordaram o condutor de uma caminhonete Ford F1000 vermelha com placas do nosso município. Após a revista, foram encontrados com os mesmos as seguintes armas. Duas espingardas da marca 8, calibre 12, um rifle calibre 22, uma carabina calibre 38. Como você pode ver nas imagens, duas cartucheitas com 17 cartuchos calibre 12, 10 cartuchos calibre 38 e 9 cartuchos calibre 22. Os três indivíduos foram identificados, sendo todos aqui no nosso município, presos em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, conforme o artigo 14 da Lei 10.826. Eles foram apresentados na DPPA de Lagoa Vermelha para lavratura do flagrante. E após o pagamento de fiança, responderão pelo crime cometido em liberdade. Também pela nossa região, a PRF prendeu uma dupla em motocicleta por porte ilegal de arma no município de Mato Castelhano. Polícia Rodoviária Federal realizava patrulhamento na tarde desta terça-feira, quando avistou uma moto Honda CG300. Ao fazer a abordagem, o motociclista empreendeu fuga, sendo que acabou gerando perigo de dano, ultrapassando em local proibido, excedendo o limite de velocidade, até que foi abordado novamente pelos policiais. Eles foram identificados e, segundo as informações, portavam um revólver que foi também apreendido, uma garruxa calibre .22 municiada com dois cartuchos, além de quatro munições sobressalentes no bolso. Após consulta, foi constatado que o condutor da moto não era habilitado. Pós esta ocorrência, ambos foram levados, então, para a DP em Passo Fundo. E no trânsito, podemos dar destaque para uma colisão na 285, em Caseiros, onde deixou uma pessoa ferida, foi no final da manhã desta quarta-feira. Uma colisão transversal envolvendo uma Corsa com placas de Caseiros e uma caminhonete Frontier Cinza. Segundo as informações, o condutor da Corsa, um jovem de 25 anos, foi socorrido pela Secretaria da Saúde de Caseiros e encaminhado para o Hospital São Paulo, aqui de Lagoa Vermelha. Passou por exames de raio-x, ficou em observação, apresentava várias escoriações pelo corpo. Não corre risco de morte. Já o motorista da caminhonete não se feriu. Os bombeiros de Lagoa Vermelha, assim como o SAMU, foram, então, chamados também, foram até o local, porém, não houve a necessidade de remoção. A PRF foi chamada, acabou orientando o trânsito e realizando os registros de praxe. Tudo isso a gente traz para você na sua noite de quarta-feira com o apoio da Rota Security.